. 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 O que dá pra filmar pra quem não tá viu? Ali, ó. Não sei se ali você pega um zoom, olha. Parece um ovo de galinha, ó. Tá mais ou menos assim, ó. Oi, oi, tudo bom? Então a pessoa vendo a folha e vendo a fruta... Eu sou a Cidinha, tá? Cidinha? Sim, eu sou o bato. Deu pra filmar? Deu, deu. A fruta na ponta? A folha, deu pra filmar? Deu. É, assim o pessoal vai identificando, né? Oi. Tá vendo? O grupo nós estamos filmando agora. É. Não, olha, é impressionante, viu? Eu acho que vocês têm que fazer um trabalho sério aqui. Não só no Teoro, como aqui, mas em dois, três lugares. Você já viu isso aqui também? A ceriguela. Ah, você... Vixe, o tamanho da ceriguela, meu. Olha, olha só o que eu tenho aqui. E tá. É. O meu é Fernando. É isso. E essa piscina é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. Tem na sala. Ali também tem uma jabuticabeira enorme. Lá embaixo? Lá embaixo? Lá embaixo? Lá embaixo? Lá embaixo? Lá embaixo? Tudo? Frutos assim de mais de 50 anos. Então, se tirasse um pouco a ponteira, tirasse três, quatro cantos da cabeceira e tem um pouquinho de luz solar, ela volta na frente. Ela não tá dando coisa à sombra. Só isso. Bem na ponteira, tirar um pouco a ponteira só. E quando que é a ponteira? Nesse caso, como ela já tá meio desorganizada, eu poderia tirar agora, sem problema nenhum. Mas o normal, o normal, o normal, mais ou menos é junho e julho. Mas como ela tá parada, muito sombreado, porque não entra luz solar na planta, se não entra luz solar dentro da cabeceira, não dá fruta. Não dá fruta, entendeu? A própria sombra de cima faz a planta ficar grande, mas sem fruta, né? Se eu tenho, não deu fruta, mas embaixo não deu. Só em cima, só é onde tem. Batiçola. Isso, certo. Então, a árvore de grande porte antigo, se tirar um pouco a ponteira já, com gente especializada, tirar um pouco, um pouco. Um pouco de luz solar que entrar, de um ano para o outro, ela vai melhorando, entendeu? Em diagonal que você tirou? Sempre, sempre. Nunca deixa a toca, né? Nunca, sempre diagonal. Sempre lá, sendo lá na furtida, tá? Sempre. Isso, tudo bem. Aí você tira esse daqui, porque você não capta o fundo, não. Não deixa a toque. É, a toque apodrece, certo. E esse corte, ele é feito, ou, como ali vai ser maiores, né? Vai ser coisa maior, putz, é uma árvore, né? Aí talvez tem que usar até uma motosserra ali, né? Ah, não, motosserra. Gente especializada, né? Gente especializada, né? Gente precisava fazer. Jamante cabeça. Nunca. É machucado. Não, é uma serrada limpa. Gente especializada, não tem que subir lá. É um perigo, né? Tem que ter segurança. Tem que ter segurança. Não, aquele ali é maritário. É, é maritário. É, é maritário. Tá pegando a ponta da cilindra também. Tem lápis. Aqui é o... Não, aqui... Alguns problemas com fios. Tem problemas, né? Tem catura, tem catura. Vamos. O Martins vai te mostrar, porque às vezes vai na pessoa rodar, mas não é? Eu nem entendo. Não, pois é. O que se faz de poda aqui... O cara vem com o pacão... Tudo cresce, né? Não, mas esse aqui em especial. Que begônia linda. Hum! 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 Bem-vindo garoto. Bem-vindo garoto. É. Vem chuva. Já foquei tudo. Quando eu cheguei, bati o olho dela. Precisa fazer uma busca. Não sei o que era. Achei ela muito cheia. A primeira coisa, quando eu saí do carro, eu olhei ela e fiquei na dúvida. Tem algumas ali. Eu tenho curiosidade para você ver o que é. Ela está em um cacho. Enorme. Enorme. Quando eu desci do carro, eu percibi. Vem chuva. Foi o Marcos que fez isso. O Marcos que fez isso. O Marcos que fez isso. É inacreditável, viu? Opa, calma. Que coisa maluca. Não, não, não. Não, não, não é não. Não, não, não. Não, eu bati o olho e fiquei na dúvida. Parece que tem um lugar pré-histórico aqui. É, é, é. Não, isso tem que trazer botânico, que são uma brincadeira não, gente. Então, não sei qual é. Não, era diferente. Os palmeiras, isso aí, Sérgio? Palmeiras, isso aí? Então, mas não sabemos o nome. Isso aí? Isso é coisa antiga. Olha lá longe, aquelas sementes dela, ó. Está vendo? Dá um zoom ali, ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito plantas dela. Parece que nós estamos na época pré-histórica. Parece mesmo. Não, isso não, olha, eu nunca vi isso. De longe, quando desci do carro, já me chamou a atenção. Você quer botar aqui? Não. Vocês estão vendo? Dá pra ver aí, senão ele fica gripado. Dá pra entender? Vocês têm que ligar a faculdade de botânica? Sim. Falar seriamente com a coisa. Agora, então, tem uma história. Vem aqui, vamos olhar, tem história, tem não sei o quê. Isso não é brincadeira. Caraca, mas isso é demais isso aí. Tem uma história. Vê aqui, ó. Não devia ter. Não devia ter naquela época. Não devia ter. Eram os canterninhos de morango. Ô, Marquinhos, você podia arrumar isso aqui e fazer um local aqui de... É, tô vendo se ele vê isso aqui. Olha o tamanho das folhagens, olha o comprimento do estalo. Tá bonito, né? Eu nunca vi isso, eu não sei. Vai ter que procurar em livro, eu não imagino. É, eu fico curioso com o fruto dela, que é um cacho enorme. É, dá pra ver lá, dá pra ver lá. A semente ali, dá pra ver lá longe. Tem uma chacada ali. Ah, tem cacho ali, olha os cachos lá. É, é. Tem aqui, olha. Ah, tô vendo, tô vendo lá. Olha esse aqui, cara. Aqui, nós estamos debaixo do humo aqui, que eu não tinha visto. Vai cair na cabeça. Não, isso aqui, você tinha que... Olha que colosso, meu Deus. O que é isso? Ele ia desligar o rio aqui, tá vendo? Nossa. Claro. É assustador, né? Você tinha que fazer um ambiente, né? Não sei se vai conseguir filmar. Deixa eu falar, Pedro. Entra aqui. Não sei se é muito escuro aí dentro. Bom, essa é a sauna finlandesa seca. Deixa ele falar. Filma aí, por favor. Deixa eu falar. A lenha. O forno fica... A lenha coloca-se pelo lado de fora. E é uma sauna seca bem típica finlandesa. E aqui, olha, ele vai mostrar o certificado. Mostra pro vigília, pessoal. O certificado de sauna autêntica finlandesa, oferecido pela Embaixada da Finlândia. É. Quantos anos tem esse certificado? Certificado tem uns três anos. Três anos? É. Nosso fevereiro de... É? Eu fazia dois anos, né? É, 2017. Dá pra filmar ou dá reflexo? Não, já. Deve pra filmar. Deve. É. Aí. É isso aí. É o número dois. Não, não. Número dois. Não tinha banho em mim? Claro. Tinha que ser, né? E a do atalho é três. Aqui, o... Certo. O forno é aqui atrás. A lenha, né? A gente coloca no tambor. Olha aqui. Olha lá em cima. Dormindo lá. O quê? É. 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 É mesmo. Tá desde ontem aí dormindo. O quê? Uma cobra. Terminando. É. É. A cobra ali dormindo. Olha lá hoje. Dormindo? Cobra. Eu não sei se ela tá dormindo, mas ela tá ali quietinha. Tá ali. Eu não sei se ela tá dormindo, mas ela tá ali quietinha. Pode acender a luz aí. Eles estão vendo? Olha lá. É. 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 É trouxa. É. 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 É.